Bom dia, boa tarde pessoal, olha só, aqui é Bernardo Sayão, como a gente vem registrando em outros momentos no nosso canal, no nosso jornal Mapaza, isso aqui é um bombeamento da parte que ainda não foi executada as obras, de uma parte que já foi executada. Infelizmente, a prefeitura, de forma incompetente, ela coloca uma bombinha dessa para bombear essa galeria aqui. A saída, aqui existia um canal natural, hoje foi feita as galerias, e a saída para o Rio, antigamente, era lá próximo ao FPA, lá no final. Lá foi trancada aquela saída, e agora a saída oficial vai ser aqui, para o lado do Porto da Palha. Mas enquanto essa parte não está pronta, tem que ser feito esse bombeamento aqui, ridículo. Se cair uma chuva agora, vai alagar novamente, como alagou segunda-feira passada, que amanhã faz uma semana, e muitas pessoas foram prejudicadas, alagou muitas casas, destruiu sofá, geladeiro e muitos de coisas. Obrigada. Obrigada.